A rua Tambaú com a Bélgica está precário. Há mais de cinco anos, moradores pedem providência. Quem está ao vivo no local é o Samuel Santos. Boa tarde, Samuel. Oi, Posse. Boa tarde a você e boa tarde a todos. Olha, de tanto tempo sem manutenção, chegou numa situação bem perigosa para os motoristas e também motociclistas. Olha só o degrau que se formou ali, onde o asfalto praticamente foi embora. Agora, ficou um degrau de mais ou menos 20 centímetros, muito perigoso passar por aqui, principalmente à noite, e quem não conhece o caminho. Aqui tem muitas empresas e o fluxo de caminhão, principalmente, é muito grande. Você percebe que a situação se estende por todo o cruzamento. Ali no meio, onde havia um bueiro, ele acabou sendo concretado e está sem tampa. E para piorar a situação aqui deste ponto, ali tem um terreno sem calçada, risco para o pedestre, e com muito mato alto que traz insegurança e também atrai animais peçonhentos para as empresas e também residências algumas que tem por aqui. Vou conversar com o Lucas, que trabalha aqui já há algum tempo. Como é que é conviver com tudo isso, Lucas? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma situação complicada, né? Em questão da nossa situação de segurança, para quem sai da empresa no período noturno, né? A insegurança dos buracos. Houveram pessoas que caíram dentro dos buracos com moto. Eu, principalmente, já quase escorreguei já esses tempos agora. E é uma situação complicada, né? Pelo fluxo de caminhões, é... Vem só precarizando mais a situação. Você trabalha de moto também? Passa por aqui todo dia. Como é que é o cuidado? Como é que você faz para evitar acidente? É, tem que passar quase subindo em cima da calçada, para não passar, porque as pedras são soltas, né? Juntamente com o restante do asfalto. E a situação é essa. Você já viu acidentes aqui? Já, teve uma moça da empresa que já caiu, né? Não se machucou gravemente, mas caiu, ralou, por questão do desequilibrar também com moto. Mas é um prejuízo, perdeu o dia de trabalho por conta disso, né? Exatamente. É uma situação muito complicada, né? E a gente não vê providências, até a questão do mato alto, né? Possível risco de assaltos. Falta de reclamação não foi, porque o pessoal da empresa mesmo já reclamou para a prefeitura. Sim, sim, por diversas vezes já reclamaram com a prefeitura e... Mas, como vocês podem ver, providências não foram tomadas, né? Agora também tem o abandono da questão do terreno aqui. Como é que é? Já teve animais peçonhentos invadindo a empresa? Sim, sim, a questão de ratos, escorpiões já invadiram a empresa, né? Já tem sempre que ser feita a detetização por questão desse... Mas mesmo assim, não impede. É o que você disse, importante, aqui é uma região industrial, à noite tem expediente também, então tem muita gente aqui também à noite. O risco é muito grande. Sim, o risco é grande. Principalmente pela questão de você praticamente ter que subir em cima da calçada para poder conseguir chegar em casa, né? Sair do setor da empresa. Ok, Lucas. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Bem, a Secretaria de Infraestrutura prometeu enviar uma equipe local para fazer uma vistoria e então programar o serviço de tapa-buracos. Só que a gente vê aqui é que tapa-buracos já não resolveria mais. Mas aqui precisa de um recapeamento, como dizem os trabalhadores daqui da região. É com você. Asfalto precário, então, como falou o nosso entrevistado do Link aí, o Lucas. Muitas empresas no local, muitos caminhões. Quer dizer, segurança total para quem trabalha na Bélgica com a Tambaú, Zona Norte. Obrigado, Samuel, pelas suas informações. Obrigado,iska. ém. 15. 15. 22. 22.